Vamos lá, gente. Vou começar a falar sobre jejum intermitente. O que eu quero falar hoje sobre jejum? As perguntas que eu mais recebo. Eu tenho recebido muita pergunta sobre jejum. Bem, o que é, como que faz, o que quebra jejum, o que pode comer, o que não pode, quantas horas, como que treina fazendo jejum, se jejum emagrece mais, se jejum faz perder massa muscular, então fica aqui que eu quero responder todas essas dúvidas. E se vocês tiverem mais dúvidas ainda, podem ir mandando ou no final eu vou abrir pra dúvidas, tá? Pra me mandarem perguntas porque eu gosto de interagir, tá bom? Então vamos lá. Afinal, o que que é jejum? Gente, fazer jejum intermitente não é especificamente uma dieta, porque assim, dieta é o que você come, é o que você deixa de comer. Você pode ser vegano, seguir uma dieta paleo, você pode estar fazendo restrição calórica ou estar numa fase de ganho de massa muscular. Então isso é o que você come e quanto você come. Isso é sua dieta. Jejum é só uma forma de organizar a sua dieta, de limitar quais os horários que você come. Então se você come só por 6 horas ou 8 horas, tem um limite que a gente chama de janela de alimentação. Então qual seria a janela de alimentação do jejum que você está fazendo? E tem várias formas de fazer jejum intermitente. Existem vários protocolos, não tem certo ou errado, não tem ainda nada super definido de regras e de jejum. Existem protocolos diferentes, então Carlos, vou responder com relação a isso. Quantas horas? Gente, tem jejum de 20 horas e que pode fazer uma, duas ou três vezes por semana ou até 24 horas, só uma vez por semana ou jejuns de 14 a 18 horas diariamente. Então o que seria, nesses períodos você não come. Um jejum que eu vou utilizar como exemplo aqui, um protocolo que é muito comum é o de 16-8. Ou seja, 16 horas de jejum com 8 horas de janela de alimentação, tá? Por dia. Ou seja, dando um exemplo, se você comer às 8 da noite, num dia você faz a sua última refeição às 8 da noite e no dia seguinte você come de novo ao meio-dia. Aí você tem oi, mas a partir de meio-dia até 8 da noite você faz as suas refeições. Então 16 horas de jejum, 8 horas se alimentando. Esse é muito comum e muita gente faz isso diariamente, né? Mas também existem pesquisas mostrando benefícios de fazer jejum duas ou três vezes por semana. Aí de 18, 20 horas, vai ver, você não precisa fazer todo dia. E quais seriam esses benefícios? Melhora, assim, são possíveis benefícios, tá gente? Alguns estão sendo estudados, outros a gente vê empiricamente, ou seja, vê realmente observando, tá? Caso a caso. Então alguns benefícios seriam a melhora da função antioxidante, da função anti-inflamatória, melhora da oxidação de gorduras. Bom, pode ser bom pra quem tem queixas de problema de digestão ou pra ajudar também no tratamento da microbiota intestinal. É... o que mais? Pra perda de gordura, não é exatamente o jejum que vai te fazer perder gordura. Se você comparar uma dieta, o que importa pra perder gordura, gente, pra emagrecer é você estar em déficit calórico com consistência, né? Por um bom tempo. Então, você fazer um déficit calórico combinando com o jejum pode funcionar pra emagrecer. Mas você fazer esse déficit calórico direitinho, comendo 12 horas por dia, também funciona. Outro benefício possível que tem... Isso muita gente realmente relata sentir é melhora da cognição, mais clareza mental. Parece que o foco aumenta, melhora a concentração. Isso seria melhor pra estudar, pra trabalhar, tá? Então, esses são alguns dos benefícios. Um exemplo também seria de utilizar o jejum com essa função de melhorar a função antioxidante e anti-inflamatória pra casos de doença autoimune. Então, por exemplo, o Luciano Bruno, que é um nutricionista sensacional, ele fala bastante de jejum e como ele utiliza o jejum não todo dia, tá? Mas ele faz uso de alguns dias de jejum, algumas fases, ele utiliza o jejum no tratamento da remissão da doença autoimune dele, tá? Se vocês têm interesse com relação a doenças autoimunes, recomendo seguir o doutor Luciano Bruno. Ele é um nutricionista muito bom, tá? Agora, quais seriam os riscos do jejum intermitente? Tá todo mundo me ouvindo bem, né, gente? Se vocês, ah, e olha só, vocês também podem mandar aqui embaixo, tem uma setinha que se você quiser compartilhar e chamar seus amigos aqui pra vir assistir, é só você mandar nessa setinha aqui pros seus amigos que você sabe que gostariam de entender mais sobre o jejum intermitente, tá? Então, vou falar, agora alguns riscos. Fazer jejum, ficar muitas horas sem comer, aumenta o cortisol. Isso é, isso tá, assim, isso faz parte, tá? Do processo de jejum. E pra pessoas que já têm alterações no cortisol, talvez alguém que leva uma vida muitíssimo estressada, não é uma boa fazer jejum. Para quem tem histórico de distúrbios alimentares, também pode não ser uma boa. Se a pessoa já não tem uma boa relação com a comida, se ainda não trabalhou isso, talvez não seja uma boa fazer jejum, tá? Pra outras pessoas, pode até ajudar no controle da fome, em saber identificar melhor o que é fome, o que é vontade de comer. Às vezes o jejum pode ajudar nisso, sim. Mas pra quem tem histórico de distúrbios alimentares e ainda não resolveu isso definitivamente, não é uma boa, tá? Não indico. Se a sua prioridade é ganho de massa muscular, também não acho que jejum é a melhor estratégia pra você utilizar durante uma fase que é assim, a minha prioridade é ganhar força, é ganhar músculo. Não recomendo utilizar o jejum nessa fase, tá? Pode ser perigoso para a função da tireoide, você pode acabar causando desequilíbrios da tireoide ou talvez você já não esteja com a tireoide muito boa, então não indicaria o jejum. Pode trazer problemas de testosterona. Isso são riscos, tá? Não tô dizendo que acontece com todo mundo. Só estou dizendo, já falei dos possíveis benefícios do jejum, tenho que falar dos possíveis riscos também, tá? Porque eu sempre quero que vocês entendam. Gente, se tem uma coisa que eu defendo, tanto aqui no Instagram, nas lives, no conteúdo, como no acompanhamento que eu faço individualizado com os meus clientes, é entende o que você tá fazendo, tá? Entende os prós e os contras. Você precisa saber o porquê das coisas. A partir do momento que você sabe o porquê, fica muito mais fácil, ao invés de você só ficar ouvindo um monte de informação maluca pela internet e não entender nada e querer fazer tudo bagunçado, tá? Então por isso que eu acho importante falar dos prós e dos contras, tá? Sono também pode ser um perigo. Se você já é alguém que tem distúrbios do sono, talvez não seja uma boa o jejum. Ou então você tem que regular muito bem a hora que você para de comer, porque talvez ir dormir com fome piore a qualidade do seu sono, tá? Carlos aqui perguntou. Para diabéticos. Para diabéticos eu acho que tem que ter muitíssimo cuidado. porque para quem já acostuma, dependendo de como está o controle dessa diabetes, se tá tendo quadros de hipoglicemia, não é uma boa você fazer um jejum intermitente, tá bom? Então para diabéticos eu acho que teria que ser com muito, muito cuidado dependendo do controle que tá, da situação que tá essa diabetes, tá bom? Não acho que seja a primeira opção. Afinal, jejum é como se fosse uma estratégia, que eu gosto de dizer que é uma estratégia avançada. Direto eu falo sobre isso aqui, né? Por exemplo, poxa, você vai fazer carb cycling, que eu já falei aqui em outra live. Isso é uma estratégia avançada. Primeiro, faz a sua alimentação normal, regular, vê até onde você chega aí, e talvez entre com uma estratégia de carb cycling. Mesma coisa com jejum. Então, primeiro, come direitinho o dia inteiro, corrige tudo que você tem pra corrigir. Corrige o que você tá comendo, a quantidade do que você tá comendo, corta os furos, controla o seu fim de semana, bebe muita água, come muitos vegetais, corrige tudo isso, antes de talvez você entrar com jejum. Não adianta, a sua dieta tá toda errada, e você fala, vou começar a fazer jejum intermitente, porque isso emagrece. Não é assim que funciona, gente. Por quê? Pra mim, o ponto mais importante que as pessoas deveriam entender sobre jejum intermitente, não é ele que vai fazer nenhum milagre. O que dá resultado ou não, é o que você come, ou deixa de comer, e em que quantidades você come, durante a sua janela de alimentação. Seja ali, seis horas, oito horas, o que for. Então, acaba que comer certo, as comidas certas, e nas quantidades certas, isso continua valendo, mesmo você fazendo jejum intermitente. Sinto informar, ele não resolve todos os seus problemas. Ah, então eu posso, vou continuar comendo fast food, lasanha congelada, e vai fazer jejum intermitente, vai ter resultado? Não vai, tá? Então, assim, quem que costuma, quem eu costumo ver, que se adapta bem? É, em geral, quem não gosta de tomar café da manhã, quem acha mais prático, até fazer jejum intermitente, tem gente que acha mais prático, passar a manhã inteira sem comer, e comer, partir ali de meio dia, uma hora, duas horas, não sei, depende da pessoa. Se isso se encaixa bem na sua rotina, e você se sente bem, beleza, você se adaptou bem, tá? É mais comum, eu ver homens, se adaptarem bem, a jejum, do que a mulher. Principalmente, a jejum mais longo, tá gente? O que, muitas vezes eu vejo, é, homem consegue se adaptar bem, sentir bem, é, com jejum de 18, 20 horas, enquanto mulher, fica melhor, com jejum de 14, 16 horas, tá? no geral, não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas no geral, é, isso é comum. E assim, o que que seria, na verdade, se adaptar bem, só pra, porque isso é meio subjetivo, eu acho muito importante, se você quiser testar, fazer de um intermitente, você, primeiro, experimentar por, no mínimo, aí duas, três semanas, por quê? Porque na primeira semana, provavelmente, provavelmente, você não vai se sentir muito bem, e aí, realmente, pode ser só, uma semaninha que você está precisando, reacostumar seu corpo, e o seu corpo vai se adaptar, então, precisa dar um tempinho, pra você realmente avaliar, mas aí você tem que ver, se você está se sentindo, com mais disposição, ao longo do dia, se o controle da sua fome, está melhor, tá? É pra você, se sentir melhor, fazendo uma estratégia, se você está sentindo que, você está pior de energia, de disposição, de concentração, se você fica tonta, durante o treino, ou durante o dia, se a sua fome desregulou, fazendo jejum, então, não está funcionando, pra você, entendeu? tem que, vale a pena, testar, tá? Se você não tem nenhum problema de saúde, nenhuma contra indicação, você pode testar, mas, observa isso, talvez não funcione, pra você, não é porque funcionou, pro seu colega, que tem que funcionar, pra você, tem coisa que realmente, funciona melhor, pra umas pessoas, e pra outras, não, tá bom? E também, tem gente que faz, por um tempo, assim como a gente, muda a dieta, muda a estratégia de dieta, tem gente que faz, jejum por um tempo, sei lá, fez por quatro, seis meses, foi legal, mas chegou uma hora, que resolveu, mudar de novo, e voltar a comer, o dia inteiro, de forma, nada, voltar a comer, de forma, regular, e, tudo bem, a pessoa pode usar isso, por um tempo, e depois voltar, mas, eu já vi também, gente que, acaba encarando, jejum, entra como rotina, como estilo de vida, e, faz jejum, sempre, tá bom? É, afinal, então, o que que pode, o que que não pode, no jejum, que eu já vi, que tem gente, que já teve gente aqui, que perguntou, e eu ia falar, já ia falar sobre isso, o que que pode, o que que não pode, no jejum, o jejum, tem que ser, zero calorias, então, nada que tenha, que forneça calorias, pode beber água, pode, e deve, isso é o mais importante, água, sim, com certeza, durante o jejum, tá, beber bastante água, e você também, pode, tomar chás, sem adoçar, sem adoçar, sem adoçante, sem açúcar, tá, nem adoçante, não é, porque é sem caloria, que você pode colocar adoçante, não, chá sem adoçar, e café, também, sem adoçar, e também, água, com um pouquinho, assim, de limão espremido, ou umas lascas de gengibre, isso também não tem caloria, é, pode também, tá, mas, basicamente, é isso, é água, café, chá, sem adoçar, é isso que você pode, durante o jejum, aí, tem gente, que, vai perguntar, ou tem gente, tem muita gente que faz isso, que é um, um tipo de estratégia, ah, mas e aquele café, bulletproof, café com óleo de coco, ou café com manteiga, gente, nada contra, café, bulletproof, tá, não é isso, isso pode fazer parte, de uma estratégia assim, mas se você toma isso, durante as horas de jejum, você está quebrando, do seu jejum, isso não, é jejum, tá, porque tem calorias, então, você não mantém o jejum, tudo bem, pode ser uma estratégia, de não, é, estimular a insulina, não ter carboidrato, naquele período, ok, mas, jejum, isso não é, tá, porque tem calorias, tá, é, e, o que mais, que eu ia falar, já vão pensando aí, nas dúvidas, com relação ao horário, de treino, que é outra coisa, que sempre perguntam, primeiro, pergunta, comum, vou falar aqui de novo, caso você não, se você não estava aqui, na hora que eu falei, fazer jejum, não necessariamente, emagrece mais, ele pode, às vezes, facilitar a sua dieta, em fase de emagrecimento, dieta emagrece, quando você está, em déficit calórico, seja comendo, por 6 horas, seja comendo, por 12 horas, se você estiver, seguindo, seu déficit calórico, é isso que vai, determinar, se você vai emagrecer, ou não, mas, às vezes, pensa assim, poxa, eu estou numa fase, com déficit calórico, e está muito difícil, e, e, talvez você, fazer jejum intermitente, ou seja, ter uma janela, de alimentação curta, ah, vou comer tudo, que eu tenho que comer, só em 8 horas, no dia, facilita, a sua adesão, então, pode ser por isso, que pode ajudar, numa fase de dieta, de emagrecimento, mas, como eu já falei, pode ajudar, a adesão, não é que é o jejum, que vai te emagrecer mais, tá bom, dietas, com déficit calórico, certo, com consistência, comendo, o dia inteiro, também funcionam, com certeza, te garanto, tá bom, então, para emagrecer, é isso, não é que o jejum, vai te emagrecer mais, mas, ele pode te ajudar, é, a adesão, e às vezes, alguém fala, assim, ah, mas eu comecei a fazer jejum, eu emagreci, vai ver o que você fez, foi, você comia, é, cinco refeições por dia, você simplesmente cortou duas, parou de fazer aquelas duas, e manteve as outras três iguais, o que você fez aí? Você cortou um monte de caloria do seu dia, ou seja, você aumentou o seu déficit calórico, ou entrou em déficit calórico, foi por isso que você emagreceu, não foi porque, não foi o jejum, entendeu, foi simplesmente porque hoje em dia, você come menos do que você comia antes, quando fazia cinco refeições, então o mais importante é o total que você come no dia, e já a outra pergunta que todo mundo faz direto, me mandam isso aqui, quando eu abro quadradinho para a pergunta é, fazer jejum perde massa muscular? Gente, se a dieta estiver adequada, se o que você come lá, nas horas que você come, está tudo certinho, em calorias, em macros, bem fracionada, jejum, não faz perder massa muscular, e se você estiver também fazendo exercício de força, treinando direito, afinal se você está preocupado com a sua massa muscular, você tem que estar treinando direito, senão, não adianta, então, jejum, não necessariamente, faz perder massa muscular, desde que a dieta esteja adequada, e o treino também, tá bom? Aí, vem a pergunta então do treino, como é que eu vou treinar se eu estiver fazendo jejum? Se você gostar e se adaptar, uma coisa que você pode fazer, voltando àquele exemplo que eu dei, para continuar usando o mesmo exemplo, você parou de comer 8 da noite, e volta a comer meio dia, você pode ir treinar no final do seu jejum, ou seja, você vai treinar em jejum, sim, você vai treinar, sei lá, 11 horas da manhã, e você deve quebrar o seu jejum logo após o treino, ali meio dia, você faz a sua primeira refeição, completou suas 16 horas de jejum, e aí você faz o seu pós-treino, porque vocês vão sempre me ver e falar isso daqui, pós-treino é sagrado, não deixe de fazer seu pós-treino, então, ok, sim, você pode treinar em jejum, você não vai perder massa muscular, se a dieta estiver toda certinha, mas é muito importante que após o treino, você quebre o seu jejum e comece a comer, e aí você vai fazer um pós-treino adequado, que é tudo que eu sempre falo, tem que ter proteína, carboidrato, então, pode ir treinar no final do seu jejum, ou você pode fazer esse jejum de 8 da noite a meio-dia, e aí você treina 5 da tarde, ou seja, na verdade, você já vai treinar alimentado, você vai ter uma refeição, depois mais uma que serve de pré-treino, depois você vai ter um pós-treino, tá, e aí você começa o seu jejum, ou seja, você pode combinar as duas coisas, na verdade, você faz jejum intermitente, 16 horas, ou o que for, mas você treina alimentado, se você treinar no fim do dia, tá bom? Dá para ter essas duas opções, o que, e você pode, esse daqui é exemplo, tá, gente, a Nalu não falou que jejum intermitente, é obrigatório ser de 8 da noite a meio-dia, é um exemplo fácil, só para vocês visualizarem, você pode ajustar, você pode comer a última vez, 10 da noite, e depois comer 2 da tarde, ou se o seu jejum for mais longo, você pode aumentar isso um pouco, tá, mas esse é um exemplo bem comum, que muitas vezes funciona, para muita gente, tá, mas é comum de conseguir encaixar na rotina, agora, o que eu não recomendo de jeito nenhum, é, você, ir treinar em jejum, de manhã, né, usando esse exemplo, então, aí você parou de comer 8 da noite, aí 7 da manhã, você vai treinar, treina até 8, e aí você continua o seu jejum, até meio-dia, fica 4 horas sem comer nada, isso eu não recomendo de jeito nenhum, tá, não acho que vale a pena, tem altíssimas chances, de você perder massa muscular, aí sim, tem chance, e eu já vi isso acontecer, tá, de gente que começou a fazer jejum assim, da cabeça, e aí fez, é, treinava de manhã cedo, 6, 7 da manhã, depois continuava em jejum, até meio-dia, uma hora, e depois de um mês, o resultado foi perder músculo, ninguém quer isso, né gente, é ruim demais, perder músculo, músculo é tão difícil de ganhar, ninguém quer perder, tá, a gente quer perder gordura, sempre, músculo não, então, essas são as, as minhas sugestões, se você vai treinar, e você faz jejum intermitente, então, a regra é, pós treino, é sempre sagrado, tá bom, ou você vai treinar em jejum, e logo depois do treino, você, você começa a comer, ou você pode treinar, durante as horas lá, que você come, tá bom, quero ver dúvidas, deixa eu ver aqui, se eu tinha, eu tinha anotado mais, alguma coisa, para falar, uma coisa que eu acho muito ruim de jejum, não de jejum, das pessoas, né, uma coisa que eu acho muito ruim das pessoas, é quem acha que jejum, é uma estratégia de compensação, então, enche a cara no fim de semana, aí, bebeu, comeu feijoada, pudim, pizza e brigadeiro, e aí, chega segunda-feira e quer fazer jejum, não gente, aí, pelo amor de Deus, tá completamente, errado, você tá completamente desequilibrada, não tem, é, um bom comportamento, que você tem que, que tem que melhorar, e consertar, é o seu comportamento, é a sua alimentação, sete dias por semana, é você saber, curtir um fim de semana, sem enfiar, pé na jaca, desse jeito, não tem jejum, que vai compensar, os estragos, de, um monte de bebida alcoólica, uma bomba de açúcar, se entupir, de um monte, sabe, de ter uma orgia alimentar, no fim de semana, aí, você acha que, segunda-feira, vai fazer jejum, isso vai compensar, o que você fez de errado, no fim de semana, não, não adianta, corrige, e, comporte-se melhor, durante, o final de semana, não tem jejum, que compense, essa bagunça, tá bom, se for para fazer, faz jejum, direito, é, quero ver, se tem dúvidas, gente, falem comigo, é, Adri Wagner comentou, depois de um tempo fazendo jejum, perdi o hábito de tomar café da manhã, passo direto para o almoço, ok, se você se acostumou, tudo bem, tá, é, gente, eu quero, assim, meu, sempre meu, minhas conclusões, é, sobre, várias estratégias, né, são, depende, então, eu não estou aqui, nem para defender, nem para condenar jejum, por isso que eu falei dos prós, e dos contras, né, da, dos possíveis benefícios, e dos riscos, mas, eu acho que sim, pode ser uma estratégia super válida, mas, depende, não funciona bem, para todo mundo, funciona para muita gente, sim, mas, não é porque funciona, para um monte de gente, ou não é porque funciona, para o seu amigo, que vai funcionar para você, então, vale a pena, se você quiser, testar, mas, não é obrigatório, tem muita gente, tendo resultados maravilhosos, sem fazer jejum, nenhum, tá, e você também pode fazer, por um tempo, e depois parar, Nogueira, perguntou, você já viu jejum ajudar, na síndrome do intestino irritável? Realmente, para, pode ajudar sim, tá, para esse tipo, de, de problemas, digestivos, gestórios, para, tanto o estômago, como o intestino, o jejum, pode ser, às vezes, uma estratégia, por um tempo, não necessariamente, para sempre, mas, que pode ajudar sim, dar, o jejum, dá um descanso, para a sua, digestão, para o seu sistema, todo, né, então, esse descanso, pode ajudar, em alguns, distúrbios, digestivos, adri Wagner, comentou, houve um médico, falando que, o Bulletproof Coffee, seria um jejum, metabólico, sem gerar, pico de insulina, exatamente, é o que eu falei, ok, é uma estratégia, de não estimular, a insulina, mas, não é jejum, porque você está, consumindo calorias, jejum, de verdade, é zero calorias, então, seria o café, puro, mas, se quiser, fazer a estratégia, é outra estratégia, tudo bem, você pode fazer isso, tem, tem muita gente, que se adapta bem, também, é, durante a manhã inteira, você não consumir, nenhum tipo de carboidrato, você, fazer um café, lá, com, só com gorduras, ou com manteiga, óleo de coco, e isso, realmente, não vai, é, gerar pico de insulina, e, tem gente, que sente muito, melhora, na função cognitiva, diz que, que é bom, para concentração, para trabalhar, que tem mais clareza mental, beleza, só, o que eu disse é, isso não é jejum, exatamente, entendeu, é, Carlos Saray, vou fazer jejum, acima dos 50, tem diferença, seria, acima dos 50 anos, gente, essas histórias, outro dia, eu falei disso, é, essas histórias de, ah, eu tenho 50 anos, então, meu metabolismo, está muito mais lento, é muito mais difícil, será que é muito mais difícil, não tem essas histórias, tá, gente, de, colocar desculpa, na sua idade, para os seus resultados, seja, com 20, com 30, com 40, com 50 anos, ou com 60 anos, depende do seu esforço, e, quanto mais você se esforçar, melhor vai ser, o seu resultado, e, é só isso que importa, você tem que pegar, e fazer, o que tem que ser feito, independente, da sua idade, mas, no caso, não tem, nenhuma contraindicação, específica, por causa dos 50 anos, não, tá, Alice, eu e Alice, perguntou, tem um cara aqui no Instagram, que fez 30 dias de jejum, achei louco, também, acho maluco, ele treinou normalmente, gente, sei nem o que falar sobre isso, não, aliás, sério, 30 dias sem comer nada, tipo, eu acho que isso é benefício espiritual, deve ser, porque para o seu corpo não é, pode ser, você vai, se elevar mentalmente, o seu espírito, e existe jejum religioso também, que tem outros, sabe, é outro intuito, eu tô falando aqui, de corpo, de saúde, jejum religioso, espiritual, são outros 500, inclusive, eu tenho, eu tenho duas clientes, do Quiet, que acabaram, tá acabando agora, esses dias, tá acabando o Ramadã, então, eu acompanhava elas, já antes do Ramadã, e aí agora, é, mais de um mês, que elas não podem comer nada, ao longo do dia inteiro, tanto que utilizam muito, os muçulmanos, para estudar jejum, né, por causa do Ramadã, que eles tem que ficar sem comer, o dia inteiro, dia significa, o tempo inteiro que tiver sol, eles só podem comer, quando o sol se põe, até a hora que o sol nascer, é a única hora que eles podem comer, por mais de um mês, e, sinceramente, muitas pesquisas, mostraram, que não necessariamente, as pessoas, é, emagrecem, por causa desse jejum, tá, justamente, porque o que depende, é o que você come, na hora que você come, é, e, no caso deles, o que eu acho, o maior agravante, é que não pode nem beber água, é jejum 100%, é um jejum seco, realmente, não pode beber água, não pode tomar nada, nem comer nada, durante o dia, enquanto tiver sol, e, é um desafio, mas é um jejum religioso, tem outro intuito, tá, e aí, bem, eu tive que ajustar a dieta, tive que colocar menos refeições, num período menor, porque esse tempo que eles têm para comer, eles também usam para dormir, um pouco, né, porque às vezes eles mudam até o horário de dormir, de acordar, por causa do jejum, mas, então, eu tive que colocar refeições maiores, é, menos refeições, e com um volume maior, e hidratar muito, durante esse tempo, ainda mais que elas moram, tipo, no meio do deserto, é um lugar muito, muito seco, e não pode beber água o dia inteiro, chega agora no final, elas já estão se queixando de, não ter energia, não conseguir nem trabalhar, nem pensar, mais direito, mas, para eles, isso tem outra motivação, ninguém está fazendo ramadã, para emagrecer, tá, não é esse o intuito, é, mas Alice, realmente, eu não vejo outro motivo, que não seja, tipo, espiritual, para ficar 30 dias sem comer, ou só para provar, ah, eu sobrevivi, mas, claro, para que, né, eu estou sempre a favor de saúde, bem-estar, performance, se você se sentir bem, Medeiros comentou, o mínimo de açúcar no café, é muito prejudicial, para o efeito de jejum, sim, é café puro, 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 não tem açúcar, nesse café, e isso já é um hábito, que você deveria ter, para a sua vida, não só por causa do jejum, o ideal é você beber café sem adoçar, tá, mas, se for durante o jejum, é obrigatório ser sem adoçar, zero açúcar, nesse café, se for durante o jejum, Mari perguntou, o ideal é treinar nas últimas horas de jejum, então, já respondi, sim, é a hora que eu recomendo, ou nas últimas horas do jejum, para você quebrar o jejum logo depois, ou durante o seu período de alimentação, Ana Lídia perguntou, qual é o máximo de tempo após treino, para fazer a refeição pós treino, uma hora, sim, já falei algumas mil vezes, sobre alimentação pré e pós treino, e recomendo que nunca passe de uma hora, após o treino, para você fazer o seu pós treino, que é sagrado, tá, então, no máximo uma hora, Iman perguntou, pode tomar termogênico em jejum? Não recomendo, e não vejo necessidade, e pode aumentar muito o seu cortisol, que já vai estar alto, por causa do jejum, e aí, se você combinar isso, com algo muito estimulante, já, o café já é estimulante, já tem café, caso você tome café, mas, é, não recomendo nada, ainda mais potente, estimulante, durante o jejum, tá, durante as horas de jejum, porque isso pode aumentar muito o seu cortisol, é, Lari Beatriz perguntou, com quantas horas sem comer, é considerado treinos? Não entendi, é, ah, tá, com quantas horas sem comer, é considerado treino em jejum, se você acorda, e vai treinar em jejum, sem comer nada, você já está treinando em jejum, tá, mesmo uma pessoa que, acorda sete da manhã, e vai treinar, não faz jejum intermitente, mas se ela fez uma refeição ontem à noite, e amanhã ela acorda, e vai direto, malhar, correr, o que for, ela está treinando em jejum, tá, porque teve o jejum da noite inteira, a gente faz jejum todos os dias, enquanto a gente dorme, tá bom, então se você acorda, não come nada, e vai treinar, isso já é um treino em jejum, mesmo sem fazer, 16, 18 horas de jejum, Ana Cecília, jejum pode ser feito todo dia, já ouvi dizer que abaixa a imunidade, pois é, a imunidade, foi um, um dos riscos, que eu comentei, pode baixar a imunidade, então talvez, para uma pessoa, que tem problemas, de imunidade, não seja uma boa, ou numa fase, que não está bem, não seja uma boa, fazer jejum intermitente, mas, não necessariamente, tá, isso é só, um possível efeito colateral, que nem todo mundo sente, então, é, tem gente que faz jejum, todos os dias, sim, e comendo super bem, no período que come, a imunidade continua, muito boa, tá bom, Fred Souza perguntou, Ana, como saber se o jejum, está funcionando, na balança, aí, como eu falei, não é o jejum, que vai estar funcionando, é, se o seu objetivo, é perda de peso, tá, é a dieta, é quanto você está consumindo, como, que que eu acho bom avaliar, se o jejum está sendo bem, bom para você, é como você se sente, você vai se sentir diferente, se hoje em dia, você come, de seis da manhã, até nove horas da noite, e você, diminuir, essa janela de alimentação, bruscamente, você, com certeza, vai se sentir diferente, e você tem que observar, você está se sentindo com mais energia, com mais disposição, com mais clareza mental, é, você sente que sua digestão está boa, o controle da sua fome está bom, é isso que você tem que observar, para ver se ele está funcionando, para você, tá, é, são esses parâmetros, de bem-estar geral, que você tem que observar, para ver se está funcionando, para você ou não, se o seu rendimento no treino, melhorou, porque se tudo isso, estiver negativo, não está funcionando, para você, tá, jejum não necessariamente, é para emagrecer, tem gente que faz jejum, para ir, o objetivo é manter, o peso, não, não necessariamente, é para emagrecimento, então, não vai ser a balança, que vai mostrar o efeito do jejum, ou não, vai ser, e, se você está fazendo, por algum motivo de saúde, às vezes, aí, você tem que fazer, exames, de sangue, para ver se, depois, sei lá, dois, três meses de jejum, como que estão seus exames, às vezes, é para você, diminuir um quadro inflamatório, você pode avaliar, como que está a sua PCR, né, que é um indicador, um marcador, é, bioquímico de inflamação, então, esse é o tipo de coisa, que você pode observar, depende do motivo, pelo qual você está fazendo o jejum, tá, é, girls informa, perguntou, água com limão, gengibre e glutamina, quebra o jejum? Eu deixaria a glutamina, para outro horário, talvez no final do seu jejum, mas, com gotas de limão, e, só gengibre, tudo bem, eu até comentei, esse exemplo aqui, e pode ser, tá, é, é, Adri, Wagner, isso que eu falei, do ramadã, tá, é só quando, o sol, só pode comer, depois que o sol se põe, até o sol raiado, enquanto tiver sol, não pode comer, nem beber nada, Alice comentou, que o cara, que ficou 30 dias, sem comer, foi para emagrecer, ele podia fazer isso, de outro jeito, eu quero ver como é, que ele está depois, se ele, emagreceu, eu quero saber, seis meses, depois, quando alguém me fala assim, ah, eu fiz 30 dias, de jejum, eu emagreci, mas é óbvio, que você emagreceu, né, era de se esperar, é, mas eu quero saber, se você emagreceu, e você aprendeu, alguma coisa com isso, daqui a seis meses, você vai ter mantido, esse resultado, é, isso que eu quero saber, se funciona ou não, é óbvio, que passar 30 dias, sem comer, você vai emagrecer, né, perdendo músculo, bastante junto, também, você poderia emagrecer, de outra maneira, bem mais saudável, comendo comida gostosa, tendo energia, sendo uma pessoa normal, José Sérgio comentou, pode fazer o treino, na academia normal, de jejum, não vai passar mal? Não, não vai passar mal, se você, já falei, tem que ver, se funciona para você, muita gente, se adapta sim, aí treinar em jejum, seja qual for seu treino, gente, pode ser corrida, musculação, crossfit, o que for, tá, mas, na primeira semana, normalmente, você não vai sentir, bem, se você estava acostumado, antes, a se alimentar, antes do treino, e aí você resolve, começar a treinar em jejum, tem grande chance, de no início, você não se sentir, muito bem, então, tem que dar, um periodozinho aí, para ver, se você se adapta, ou não, tem gente que não, se adapta, tá, não funciona, para todo mundo, é, então, observe, e não seja, teimoso, ah, jejum está na moda, então, eu tenho que fazer, é o único jeito de emagrecer, não é, não é, tá, é só uma opção, o Favis comentou, é possível adotar o jejum intermitente, como estilo de vida, fazendo todos os dias, sem prejudicar o metabolismo, a longo prazo, sim, é possível, conheço pessoas, sim, que, fazem há anos, tá, e são, estão saudáveis, estão em forma, estão super bem, é, tem que ser, tem que ver, se você se adapta bem, e ir repetindo, essas pessoas que eu conheço, elas controlam, o que elas comem, direitinho, no período que elas comem, seja, seis, oito horas, elas controlam, a qualidade, e a quantidade, do que elas comem, então, sim, é possível, não é para todo mundo, eu já fiz jejum, meses, e depois, resolvi parar, Marcos Viana, também, já fez jejum, por muitos meses, não sei se chegou a ser, tipo, um ano, e depois, ele voltou, a comer, desde de manhã cedo, hoje em dia, ele já acorda, morrendo de fome, já faz um café da manhã, enorme, então, pode ser uma coisa, que você pode fazer, por um tempo, ou você pode, adotar, assim, como estilo de vida, conheço casos, de pessoas, super bem adaptadas, e saudáveis, tá fazendo, é individual, não, tenho, aquela receita, de bolo, que funciona, para todo mundo, não é assim, tá, a Drivai me perguntou, se adoçante, prejudicam o jejum, é um pouco controverso, mas, eu não indico, o que dizem, mas também, não tem comprovação disso, é que pode, que às vezes, um adoçante, pode estimular, a sua insulina, por causa do paladar doce, eu nem, nem é, muito por isso, mas, eu não indico, não, que tenha adoçante nenhum, durante o jejum, tá bom, acho bem melhor, e até porque, o ideal, é você se acostumar, a tomar um chá, ou um café, sem adoçar, isso é um hábito, saudável, para a sua vida, tá, Janina comentou, treino em jejum de boa, tá vendo, tem gente que treina mesmo, eu por um tempo, fiz, e, me adaptei, e treinava, super bem, treinava normal, foi, só demorei um pouquinho, para adaptar, depois que eu adaptei, eu me sentia ótima, hoje em dia, eu treino alimentada, e também me sinto ótima, são fases, tá, e o nosso corpo, se adapta a muita coisa, o nosso corpo, é sinistro, é só fazer direito, né gente, já, vou responder aqui, as últimas perguntas, José Sérgio, é, comentou que faz funcional, no primeiro dia, tomou água, e depois quase vomitou, gente, isso é individual, primeiro, talvez você tenha que se adaptar, ainda mais uns dias, segundo, talvez não funcione, para você, tá, é individual, não tem como ter certeza, também não sei, a última coisa que você comeu no dia, se você vai treinar em jejum, a última coisa que você deve comer, na sua última refeição, deve ter carboidrato, tá, se você, vou repetir, se você acorda, e vai treinar em jejum, sua última refeição do dia anterior, deve ter carboidrato, proteína também, mas estou dizendo, deve ter carboidrato, tá bom, porque esse carboidrato, que vai estar disponível, para você, no dia seguinte, acordar, e treinar, sem comer nada, então, o que você comeu na noite anterior, por último, é o que está disponível, então, é bom que tenha carboidrato, é aquela energia, que você vai ter disponível, então, vai ver se você, vai, já morre de medo, ai, não posso comer carboidrato, a noite, já está errado, tá, não existe isso, então, se você, chega a noite, a última coisa que você come, é só proteína, com uma salada de alface, e ai, você acorda, e vai treinar, pode ser que você, vai se sentir péssima mesmo, porque não tem energia nenhuma, tá, Beto Alvim, perguntou, comentou, eu emagreci e continuei, mas minha nutri é boa, claro, né gente, Beto, tem anos, que ele emagreceu, e manteve os resultados, isso é sucesso, né, então, esse é o objetivo sempre, é, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, sim, então, é isso gente, acabamos, mais alguma pergunta, espero que tenha ajudado, aí, espero que eu tenha tirado, todas as dúvidas, dessa vez, sobre jejum, porque agora, toda vez que me mandar, em dúvidas, eu vou falar, para assistir, esta live, tá, então, nos vemos, semana que vem, beleza, um beijo, treino, leu, cheguei tarde, não sei se comentou, sobre aeróbico em jejum, ah, vou comentar, se o povo, o povo já começou a ir embora, mas vou comentar então, aeróbico em jejum, não emagrece mais, do que o mesmo aeróbico, feito alimentado, tá, treino em jejum, não emagrece mais, do que aquele mesmo, treino alimentado, ok, é simples assim, isso já tem sim, várias pesquisas mostrando, e comparando, é, o treino, você pode, se você for correr, 30 minutos, se você for de manhã, em jejum, você vai queimar, a mesma coisa, do que se você for, no fim do dia, é, correr o mesmo, os mesmos 30 minutos, tá bom, isso, várias pesquisas já mostraram, que em longo prazo, não faz diferença, ou seja, eu já vi gente, as vezes a pessoa desiste, de fazer um aeróbico, porque ela acha, que só aeróbico em jejum, que vai funcionar, não gente, qualquer hora, faz de acordo, com a sua preferência, de acordo, com a sua rotina, que horas que você consegue, encaixar, o seu aeróbico, é, no dia, vai funcionar, tá, só faz, pode ser em jejum, pode ser alimentado, pode ser no meio do dia, pode ser no fim do dia, então, aeróbico em jejum, pode fazer? Pode, emagrece mais, do que fazer alimentado? Não, tá, não emagrece mais, então tá, acabou, beijos, boa noite, Paulinho perguntou, por que o povo tem mania, de fazer em jejum? Porque, acha que queima mais, mas, as pesquisas, já mostram, já estão consolidadas, de que, não existe isso, tá, tchau galera, era, cara, assim, tá, on,